Fala galera, beleza? Mela Oficial de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo aqui eu vou te ensinar a instalar o Webman no PS3 aí na versão mais atualizada do sistema. Lembrando também que vocês que estão na versão mais antiga também funciona normalmente. Você precisa ter apenas a modificação que é o RAM ou CFW instalados aí no seu console pra que funcione, pra que tenha meios de você instalar o Webman no seu console. Lembrando que o Webman tem várias funcionalidades como o famoso R2 Triângulo que muita gente já conhece e se não conhece eu vou explicar pra vocês. Tem a funcionalidade de você ver a temperatura do seu videogame. Atualmente dá pra você ver FPS dos seus jogos, resolução que o jogo tá rodando, qual a ID do jogo. Mano, tem uma penca de coisa. Dá pra você ver inclusive o tempo de vida do seu console, cara. Olha que demais. Dá pra você ver o tempo de vida ali. Quanto tempo seu videogame tem de uso, quantos dias, horas, segundos, mano. Então é incrível utilizar essa ferramenta. Pra vocês que utilizam CFW é extremamente essencial que vocês utilizem essa ferramenta. Você também que tem o RAM dá pra gente utilizar, mas aí teremos que fazer algumas configurações e algumas observações aqui no PS3 Super Slim, beleza? Lembrando que o intuito desse vídeo é somente um uso inicial do Webman. Portanto, não vou me estender tanto a alguns assuntos. E aí aqui na descrição eu deixo mais outros vídeos aí que tá falando sobre o Webman, ensinando várias outras funções. Caso você depois aprenda o básico aqui, você vai nos outros vídeos, acessa, assista e aprenda a fazer outras funcionalidades que estão inclusas aqui no Webman, beleza? Todos os vídeos com mais funcionalidades incríveis que o Webman possui para seu PS3 estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora chega de enrolação, vamos pra tela do PS3 que eu vou mostrar pra vocês como instalar o Webman. Bora lá! Agora aqui na tela do console o procedimento é extremamente simples. Se liga só. Primeiramente aqui eu vou fazer a ativação, beleza? Você que utiliza CFW, você já sabe que liga o seu videogame aí já tá tudo ativado, tudo bonitinho, tudo funcionando. Então é só você pular essa parte que eu tô fazendo aqui, beleza? Então agora uma vez que tá ativado, agora a gente vai vir aqui no navegador. Você vem aqui em pesquisa na internet, entre aqui e pesquise o seguinte termo que eu vou deixar aqui pra vocês. Então vocês estão vendo aqui embaixo no vídeo, pesquisa esse termo, pressione um start. E agora a gente vai vir nessa página aqui de pesquisas na GitHub. Então você procura aqui esse site aqui, ó, GitHub. E a gente entra dentro dele na releases do AldoStools, que é quem desenvolve a ferramenta atualmente. Então aqui dentro da página, lembrando pra vocês aí que não tem muito conhecimento, que o botão que eu estou utilizando pra aumentar a tela do navegador e diminuir é o analógico, tá? Então é o R3 que eu tô utilizando, ó. Pressionar R3, a página ficou pequenininha. Então aqui, pessoal, eu tô na página da GitHub. Algumas coisas estarão meio bugadas, mas dá pra gente ver muita coisa aqui. Então eu estou com a última versão aqui, né? Tem a última versão que é 1.47.41. Talvez na data que você estiver gravando, estiver assistindo esse vídeo, tem uma versão mais recente já. Então eu recomendo que vocês instalem a versão mais recente para seu console, beleza? Então aqui vamos clicar nela. Agora aqui a gente clicou nela. Vamos aguardar a página carregar. A gente vai vir aqui embaixo e vocês vão procurar o WebMainMod 1.47.41 Installer, beleza? Lembrando que aqui, ó, tem os contribuintes para a ferramenta. Aqui eu acredito que em algum lugar aqui tem opções aí para você fazer doações para o projeto, para engajar o desenvolvedor. Mas eu acredito que pelo PS3 nós não conseguiremos ver essas páginas de doação, beleza? Aqui, ó, o link de doação pelo Paypal e pelo DonateAldostus.org, caso você sentir aí a vontade de doar algo para o desenvolvimento e atualizações e melhoramento da ferramenta, beleza? Então, falado isso, agora clicamos aqui no WebMainInstaller, como vocês viram, certo? Deixa eu voltar aqui, ó, WebMainInstaller, beleza? Clicou aqui. Vamos aguardar ele carregar as pastinhas. Vamos entrar em devhdd0. Vamos entrar na pasta Packages. Nenhuma pasta, certo? Vazio. Voltamos uma. Pressione Start. E aguarde ele concluir o download, beleza? Caso você estiver utilizando CFW e essas pastas não exibirem para você, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que vai estar ensinando como habilitar essas pastas do seu console para que você não precise utilizar um pendrive, beleza? Só utilizaremos um pendrive aqui caso alguma coisa não correr bem, mas eu acredito que tudo correrá bem. Então, vamos voltar aqui e vamos sair do navegador. Já está feito. Agora a gente vai vir em Package Manager, Install Package Files, PS3, System Storage e fazer a instalação do mesmo. Procedimento feito aqui diretamente do console, instalação concluída. Vamos voltar e agora vamos procurar onde está o ícone novo, o instalador do Webman. Então, aqui teremos duas versões, a versão Lite e a versão completa. Eu recomendo que vocês instalem a versão completa. A diferença entre as duas é que a versão Lite é uma versão mais leve para o seu console. Ela possui um impacto menor, sendo a versão completa, ela possui mais carregamento, ela vai carregar, vai atribuir mais coisas ao seu console, então ela é um pouquinho mais pesada. Mas assim, eu sempre utilizei a versão full, a versão completa, justamente porque a versão completa tem um pacote de idiomas e ele vai detectar o idioma de console, o idioma que o seu console está definido. Por exemplo, aqui no Brasil nós estamos utilizando o console no idioma português. Então, ele vai identificar que o meu console está no idioma português e automaticamente deixará todas as configurações lá dentro da ferramenta em português de fato. E se você instalar a versão Lite, você não terá esse benefício. Então, vamos instalar a versão completa aqui. Ao iniciar esse ícone do bonequinho do mal aí, que vocês estão vendo, tá? Nós simplesmente vamos pressionar X e agora segurar o botão L1 até que o controle desligue. Fique segurando L1 até o LED do controle apagar. Você que está usando o controle com fio, fica segurando L1 até o seu videogame desligar, beleza? Ele vai aparecer rapidamente, ó. O Installing Webman Mod Full rapidamente e sumiu da tela, beleza? Quando ele sumir isso daqui da tela, você pode soltar o botão L1 e aguarde o console reiniciar normalmente, ó. Já está ligando novamente, a gente vai habilitar o que for necessário aqui e vamos ver se a ferramenta será carregada, inicializada agora, já agora. Eu acredito que sim. Aqui no caso eu já estou fazendo a ativação, beleza? Vamos ver aí em cima no topo da tela do console se será exibido o ícone do Webman. Prontinho, o Webman carregado, inicializado, funcionando perfeitamente. Agora, pessoal, qual a configuração principal que temos que fazer aqui no nosso console? Primeiramente, vamos entrar aqui em Meus Jogos, Configurações e vamos entrar aqui em PS3 Webman Configuração, beleza? Ele vai abrir a tela desse navegador aqui e a gente vai fazer primeiramente a configuração do cooler. É a principal que temos que fazer aqui no console, beleza? Então, aqui no caso ele já abriu essa tela. O que temos aqui? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou te explicar em base, em partes. Então, vamos lá. Ativar controle dinâmico do cooler, beleza? A gente marca a caixa automático em. Automático em. Isso significa que essa temperatura máxima do console que você vai definir. No caso aqui, ele já vem automaticamente em 68 graus. Ou seja, ele define que o seu videogame terá uma temperatura máxima de 68 graus. Após isso, ele fará ações para que o seu videogame reduza a temperatura. Caso ele ultrapassar esses 68 graus, ele vai fazer algo para reduzir a temperatura e é isso que a gente já vai entrar no assunto, beleza? No caso aqui, a gente pode alterar. Você clicando aqui, nesse ícone do lapizinho, ele vai abrir aqui o tecladinho e você pode alterar. Você pode apagar e colocar o que você quiser. O que eu recomendo para vocês? Uma temperatura tranquila do PS3, quanto menor, melhor. Então, se você estiver na casa dos 70 graus para baixo, o seu videogame está beleza ainda. Mas se você estiver dos 70, sei lá, dos 76, 77, 80 graus, é muito quente para um videogame. E tirando que o PS3 já é velho. Então, recomendo vocês manter sempre o videogame na menor temperatura, temperatura mais baixa possível, só que sem loucuras. Já vou te explicar o que é loucura. Então, no caso, eu vou deixar realmente em 68 graus, a temperatura máxima e aqui do lado nós teremos essa caixa, escrito mínimo. A gente vai marcar ela e a gente vai ter mínimo e velocidade do cooler. O que isso significa? O nosso videogame, ele já liga, quando ele está original de fábrica, ele liga em torno dos 22% de sua capacidade total de rotação do cooler. Isso quer dizer, de 100% da rotação do cooler, ele liga em 22% de sua velocidade, sua capacidade total. Neste caso aqui, ele já vai ligar automaticamente em 25%, que seriam 3% acima da velocidade original de fábrica. Mas é óbvio que 3% não é o suficiente. Então, aqui, o que eu recomendo para vocês? Que cliquem aqui no ícone do lápis, certo? E aqui vocês apaguem essa informação e coloquem pelo menos 35%. Ou seja, o seu videogame não vai esperar esquentar muito para poder aumentar a velocidade do cooler até 35%. Ele mesmo frio, ele já vai ligar em 35%, o que vai ocasionar que seu videogame vai ter ali uma vantagem em cima do calor. Ou seja, ele já vai começar inibindo que o calor suba dentro do componente, no caso do RSX e do processador, do CPU. Então, isso vai melhorar muito o seu videogame. Ou, pelo menos, reduzir o risco de um rebaling aí, de um defeito no processador gráfico ali na questão da solda. Ele vai reduzir. Ele não vai inibir o defeito, mas ele vai reduzir muito bem. Então, eu recomendo aí que vocês coloquem pelo menos 35%. E lembra comigo, tá? Pelo amor de Deus. Lembra comigo isso. Se você tá com o ventilador ligado, você tá com muito calor e você aumenta o ventilador no máximo, você coloca ele no máximo, então, obviamente, a velocidade de rotação dele vai aumentar e ele vai fazer barulho, correto? Se você diminuir o ventilador ou deixar ele bem devagarzinho, ele vai fazer menos barulho, mas vai ventilar menos. Tá correto isso? Então, não vá falar que, ah, coloquei 35% e ficou fazendo muito barulho. É óbvio que vai fazer barulho, porque o ventilador tá girando mais rápido, ele não tem um silenciador. Então, é óbvio que ele vai fazer um pouquinho mais de ruído, sim. Mas isso vai ser muito bom e depois você acostuma. Isso inicialmente pode ser um incômodo pra você, mas depois, definitivamente, quando você começar a jogar, você vai prestar tanta atenção no jogo que você nem vai escutar o barulho dele. E no caso do Super Slim, que é aquele modelo que ele tem a tampa de correr em cima, certo? Que ele não é aquele que você coloca o CD e ele puxa o CD e ejeta o CD. Então, eu recomendo que vocês coloquem 35%. Por que colocar 35%, Melo? Porque, justamente, esse modelo, ele é... A carcaça dele em si, ela é muita peça encaixada e ela é menos rígida. Eu quero dizer que ele tem mais aberturas. Ele não é totalmente fechado. Ele tem muita pecinha encaixada. Então, conforme o ventilador dele girar mais rápido, ele vai, de fato, começar a trazer uma vibração nessas peças encaixadas. Tirando também que o ruído do ventilador será emitido ali por várias outras passagens, já que ele é muito exposto, ele é muito aberto. Então, vai gerar um incômodo muito ruim. Então, eu recomendo que vocês coloquem mínimo 35%, que é algo aceitável. E a velocidade máxima aqui, a gente coloca em 80%. Então, vamos entender como que isso daqui vai funcionar, essa métrica aqui. Eu coloquei a temperatura máxima em 68 graus. O meu videogame vai ligar em 35% da velocidade máxima do ventilador, certo? Então, ele ligou em 35%, e se caso a temperatura limite de 68 graus for atingida e superada, tipo, ele chegar a 72 graus, a 73 graus, então, no caso, o ventilador do meu videogame vai acelerar até 80% de sua capacidade total pra que ele baixe a temperatura do videogame, beleza? Então, devemos concluir o quê? Ele pode ser que ele chegue a 40, a 45, a 50, e quando ele chegar nos 55, seu PS3 já começou a perder temperatura, voltou pra casa dos 68 graus e voltou pra 65, pra 66. Então, definitivamente, ele vai voltar a diminuir a velocidade do cooler, voltando pro mínimo que a gente ajustou de 35% de sua capacidade total, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. E também, caso você queira deixar ele configurado a uma velocidade manual, Ah, mas eu não quero que ele fique acelerando e desacelerando o tempo todo. A gente coloca manual. Então, a gente coloca manual, como eu disse pra vocês, coloque em 35%, que é algo aceitável, você que utiliza um PS3 Fat ou Slim, e se sentir confortável, você coloque 40% aqui, beleza? No meu caso, como é um Super Slim, eu deixarei mesmo, de fato, em 35%. E, galera, definitivamente, não faça esse teste, não vá inventar de colocar em 100% pra ver o que acontece, tá bom? Não coloque, porque depois seu videogame vai travar e vai ser bem chato a gente resolver isso. Na verdade, é até simples, mas você precisa ter um pendrive. Então, se você não tiver um pendrive, não faça isso, porque vai dar zica. E quase por último aqui, a respeito de configurações do cooler. E, galera, eu estou reforçando muito esse ponto, porque esse é o ponto que muitas pessoas dão xilique, reclamam porque elas não compreendem, elas não entendem como que isso funciona, e elas começam a falar um monte de coisa que estragou, que o videogame tá esquentando muito, que tava parecendo um avião, que um helicóptero que vai decolar, que vai explodir, que vai pegar fogo, que a mãe saiu correndo vazada dentro de casa, achando que o videogame vai explodir a casa inteira. Então, assim, eu tô justamente reforçando esse ponto pra não ter, pra vocês entenderem de fato como que isso funciona, tá? E aqui, emulador PS2, quando você estiver jogando modos de PS2, o videogame, ele não tem capacidade de controlar o cooler dele. Portanto, antes de você entrar, ele vai setar esse cooler pra 40%. Eu recomendo que vocês deixem aqui 40%, não mexam nisso, tá? Melo, e se depois que eu expliquei tudo isso, você não quer? Nada disso. Você quer seu videogame original do jeito que ele sempre foi? Coloque Syscom, já era. Marque essa caixinha Syscom e é só isso, beleza? No caso, eu deixarei manual mesmo. Aqui, Webman Configurações, acredito que não tenha nada de fato aqui que eu deva me prolongar aqui a respeito disso. Aqui, a gente tem meus jogos e desabilitar escanamento de conteúdo ao iniciar. Essa opção aqui, ela vem assinalada, beleza? Pra você que utiliza somente PKG, que são aqueles que exibem aqui na tela principal do videogame mesmo, você pode deixar, de fato, essa opção desabilitada. Agora, se você utiliza aqueles que você precisa pegar um pendrive, baixar no computador, passar a pasta, a ROM, a ISO, pro teu pendrive, e aí você coloca na pastinha Games, então aí, de fato, você vai... Você que tem esse tipo de jogo aí, jogo em pasta, que você baixa pelo computador e tudo mais. Então, aí, de fato, você deixa aí essa... Você desmarca essa caixa pra quando ele ligar o console, você vai fazer a ativação, tudo bonitinho, ele for carregado, ele vai fazer um escaneamento, procurar novos conteúdos, beleza? Automaticamente. Se você não tem, então, deixa essa opção desabilitada. Deixa aqui assinalada do jeito que veio, beleza? Aqui, gente, também tem a opção do Artemis, que eu não vou me estender nesse vídeo, mas é a respeito de códigos de trapaça, mas eu não achei tão interessante usar pelo Webman, então, de fato, eu deixarei ela desmarcada, beleza? Aqui, DPS e configurações, a gente define se caso você tenha um console banido, você adquirir uma nova IDPS aí. Então, você comprou seu IDPS, a IDPS vem constituída de 32 caracteres. Ela é 32 letras e números, então aqui a gente tem 16 e 16. A gente coloca 16 caracteres aqui e 16 caracteres aqui, totalizando 32 dígitos, sendo letras e números, constituindo a IDPS, beleza? Isso aqui, no caso, é para você desbanir o seu videogame. Bom, você que está banido não consegue jogar online. E aí, você, depois que digitou a sua IDPS, você vem aqui e marca essa caixinha para ela ficar salva, beleza? Então, no mais aqui, pessoal, essas outras coisas aqui eu não recomendo que vocês mexam, se vocês não sabem. A gente vem aqui em XMB em jogo, atalhos e pad, e vamos esperar ele carregar. Aqui teremos várias opções, várias coisas que vocês podem habilitar. Inclusive, tem uma delas aqui, que dá até para vocês tirarem print da tela do videogame. Eu não lembro agora, de fato, qual é, mas ela está escrita aqui para você tirar print da tela. É bem interessante. Aqui a gente tem mostrar temperatura, start e select juntos, mostra a temperatura do console. A gente tem várias coisas, atualizar XML, mostrar a IDPS do videogame, desinstalar, remover o webman, desligar o videogame. Dá para a gente desligar o videogame pelo próprio webman, reiniciar o videogame pelo próprio webman. Você está jogando e seu videogame travou. Você nem precisa levantar do sofá, você pode reiniciar seu videogame diretamente aqui, apertando esses botões aqui, no caso, L3, R2 e bolinha. Então, isso é muito interessante. Dei uma vasculhada aqui depois, beleza? No mais, é isso, tá? Então, vamos fechar agora a tela do navegador. Lembrando, tá, pessoal? Quando você fizer aquela configuração, tá? Quando você fizer aquela configuração, eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Vamos voltar lá rapidinho. Não saiam como eu saí, tá? Você fez todas as configurações e alterações que você quer fazer. Vem aqui, clique no botão salvar. E aí, coloca, clica aqui para reiniciar, reiniciar o seu videogame para que tudo seja aplicado corretamente, beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês mais algumas coisinhas aqui do webman, beleza? Então, descendo aqui para baixo, a gente vai encontrar a opção PS3 Webman Temperatura. Vamos clicar nela. E não é só a temperatura que vai ser exibida ali, mas sim outras coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho a temperatura, obviamente. Aqui eu tenho a velocidade do cooler, que o meu cooler está rotacionando, girando atualmente, certo? Aqui a gente tem o espaço livre no HD. É irrelevante, porque nas configurações do sistema dá para a gente ver isso. E aqui a gente tem quantos minutos faz que eu liguei o meu videogame. Então, faz 19 minutos que eu liguei o meu PS3. Esse negocinho com o raiozinho que vocês estão vendo aqui é o tempo total de uso do meu videogame. Ou seja, o meu videogame tem 140 dias de uso, 14 horas, 24 minutos e 43 segundos de tempo de vida, de uso. Isso é dia corrido, é contado tempo corrido. Ele foi ligado 2.536 vezes e desligado 2.480 vezes. Lembrando que a gente vai ter uma discrepância que vocês estão vendo de 56 aqui. E essa discrepância aqui, ela é justificada, por exemplo, uma queda de energia. Não dá tempo do console contabilizar que ele desligou. Então, justamente, é isso que isso significa, tá? Eu puxei o videogame da tomada. Não vai ser contabilizado aquele desligamento. Só vai ser contabilizado que eu liguei ele, entendeu? Então, funciona dessa forma. E aqui, o firmware atual e, enfim, informações que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui a gente tem mais algumas outras coisas que eu não irei me prolongar nesse assunto, certo? A gente tem alguma coisa que seja interessante aqui. Bloquear o acesso online do videogame, caso você queira. Aí você tem criança pequena e não quer que ela jogue online, você pode bloquear o acesso. Ou somente desligar a configuração de internet do seu videogame, já era, né? E ativar DevBlind. Faça somente se você souber o que está fazendo. Aqui eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Aqui a gente tem a opção para desinstalar o Webman. Caso você não queira utilizar o Webman, tem para desinstalar. Aqui a gente tem a opção de atualizar o Webman ou instalar alguma coisa a mais, diretamente aqui pelo navegador. Principalmente aqui, temas do Webman. Vamos colocar um tema aqui. Ah, vamos colocar um tema do Webman. Rebugnification, Flower Verification. Eu fiquei interessado nesse rebug. Vamos dar uma olhada nesse tema aí. Vamos aplicar esse tema aí. Pronto, tema aplicado. Parece que nada mudou, mas aí... Opa, legal, hein, mano? Olha, deu uma mudada aqui, hein? Então, como vocês veem, dá para a gente aplicar alguns temas aqui no Webman, cara. Olha que legal. Lembrando que você tem jogos instalados no seu pendrive, no HD externo também. Dá para a gente colocar aqui. Por exemplo, eu tenho um instalado aqui no meu pendrive para a gente fazer um teste. E a gente aqui, ó... Deixa eu vir em configurações. Coloquei o meu pendrive ali. Coloquei em atualizar, lista, certo? Vamos dar uma aguardada aí. Ele vai fazer uma atualização rápida. Pronto, atualizado. Um encontrado, beleza? Então, ele encontrou um. Agora a gente vai vir em configurações aqui. Dar um reload do XMB. Vamos procurar aqui o recarregar XMB. E vamos aguardar aí. Nesse caso aqui é para você que possui jogos instalados no seu pendrive, no seu HD externo aí. Para você poder utilizá-los aí no Webman. Então, agora vamos aqui em meus jogos e já foi exibido um aqui. E eu posso carregar o CDzinho dele aqui tranquilamente, beleza? Prontinho, o CD já foi exibido aqui na tela. Então, pessoal, esse daqui é um uso básico aí do Webman Mod, tá? Lembrando que ele tem mais ou menos outras configurações. Por exemplo, se você pressionar os dois analógicos, que seriam o L3 e o R3, ele vai mostrar a temperatura, certo? FPS ativado. E agora ali ele vai mostrar a temperatura. Quando você estiver dentro de um jogo, ele também vai mostrar o nome do jogo e o ID de região dele ser americano, europeu, japonês, enfim. E ali o FPS, temperatura, velocidade do cooler, tudo isso será contabilizado dentro do seu jogo. Então, você vai poder jogar sabendo que temperatura o seu videogame tá, de fato, funcionando. Que temperatura que ele tá no momento e também quantos FPS o jogo tá rodando. Se tá tendo muita queda de FPS ou não. Pressionando os mesmos botões, ele vai sumir da tela. Pressionando o botão Start Select, ele vai exibir uma outra informação, que essa daqui a gente já conhece muito bem. Você também pode fazer isso dentro do jogo, entrar dentro do jogo, pressionar a PS e fazer isso lá dentro. Outra coisa que a gente pode fazer é controlar o controle dinâmico do cooler, certo? Habilitar a velocidade do cooler automático e colocar em manual novamente. Ou colocar em Syscon, no caso. Que é de fábrica, L3, Start e R2. Controle do cooler ativado. E agora, controle do cooler desativado, beleza? Ele alternará entre o cooler que estiver girando muito rápido e reduzir a temperatura e reduzir a velocidade do cooler, beleza? Outra opção que é muito interessante pra quem joga online. Quando você vem aqui em jogar online, você vai se deparar com essa tela. Isso daqui é porque você precisa desabilitar o Sysclaus e uma limpeza de histórico. Pra você, digamos assim, bloquear o seu console pra você jogar online mais seguro, beleza? Então, vamos pressionar R2 Triângulo, Histórico e Arquivos Limpados. Aí, agora a gente vai iniciar a sessão. Normalmente estará liberado pra vocês. Então, isso é muito interessante, tá bom? Lembrando que quando você estiver online, você não será capaz de iniciar nenhuma ferramenta. O que é muito melhor ainda. Então, se você tentar entrar acidentalmente dentro do Multiman, você não vai. Se você tentar entrar acidentalmente aqui dentro de qualquer outra coisa, ela não será exibida. Ela não vai funcionar. Somente jogos ali, você vai conseguir jogar. Mas outras coisas, outras ferramentas, você não conseguirá exibir, não conseguirá inicializar. Enquanto você estiver com R2 Triângulo habilitado. Então, vamos finalizar a sessão. E é isso. Prova que ele volte tudo como era antes. Desliga o seu videogame e ligue novamente, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Tenham gostado desse vídeo. Lembrando que, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu passei batido por diversos outros assuntos a respeito do Webman. Por exemplo, tem uma opção muito interessante que você consegue controlar o seu videogame com o seu celular. Você digita o IP do seu videogame no seu celular e você consegue desligar o seu videogame pelo celular. Reiniciar o seu videogame pelo celular. Inclusive, você consegue mover, mexer em arquivos ali, apagar arquivos de dentro do HD interno do seu videogame pelo seu celular. Então, você consegue fazer muita coisa pelo seu celular. Ver a temperatura do videogame pelo seu celular. Configurar tudo isso que eu fiz aqui na tela do navegador pelo teu celular. E eu vou deixar todos esses vídeos no topo da descrição aqui do vídeo, beleza? Espero que tenham gostado deste vídeo. Me acompanhem lá nas minhas lives. Fica de olho na comunidade. Dá uma passada lá. Me segue lá e fica de olho quando eu estiver fazendo live para você participar junto comigo, beleza? É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos e deixe seu like neste vídeo, beleza? A gente se vê na próxima. Muito obrigado, valeu e fui!